T-T-T-T-Persi, DJ, não vai te deixar em pé T-T-T-Persi, DJ, não dá mole pra mané T-T-T-Persi, DJ, não vai te deixar em pé T-T-T-Persi, DJ, não dá mole pra mané T-T-T-T-T-T, DJ, não vai te deixar em pé T-T-T-T, DJ, não dá mole pra mané T-T-T-T, DJ, não dá mole pra mané T-T-T-T, DJ, não dá mole pra mané Péce, DJ, não vai te deixar em pé Péce, DJ, não dá mole pra amanecer Péce, DJ, não vai te deixar em pé Péce, DJ, não dá mole pra amanecer S.T.S. DJ S.T.S. DJ S.T.S. DJ S.T.S. DJ S.T.S. DJ Não vai te deixar em pé Não dá mole pra amanecer Não vai te deixar em pé Não dá mole pra amanecer Não vai te deixar em pé Não dá mole pra amanecer Não dá mole pra amanecer